Oi galera, por isso é o canal do Colei, eu sou a Ingrid Leandro e no vídeo de hoje tem um passo a passo super legal para vocês de um polvo, isso mesmo, um polvo. Eu espero que vocês gostem, antes de mais nada se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais que vão estar no box de informação e também deixe seu comentário abaixo. Um grande beijo e sim, eu usei o meu quadro e a gente vai iniciar o nosso passo a passo. Um polvo é muito simples, o primeiro movimento que a gente vai fazer é a cabeça, a gente vai fazer esse movimento aqui, estão vendo? Agora a gente vai fazer algumas bolinhas, ó, aqui, estão vendo? Agora eu vou fazer a sobrancelha, mas se eu sair de casa, se não quiser não precisa, tá? E os olhos, os olhos. A gente vai fazer uma bola aqui, preenchendo. Agora a gente vai fazer, desce essa parte aqui e vai fazer um sorriso, assim. E a linguinha, assim, por dentro. Viu? Ó, vou mostrar para vocês. Fez esse lado, fez esse de cá, abriu e a linguinha fazendo assim, ó. Um, dois, assim. Agora a gente vai descer e fazer os tentáculos. Ó, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui. Aqui a gente vai fazer aqui. E aqui, ó. E aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui também, ó. Tento umas bolinhas aqui em cima. Observe. As bolinhas. Aqui, mais bolinhas aqui. Aqui também, e aqui. E aqui a gente vai fazer, ó. Assim, ó. E essa parte, descembro aqui, ó. Assim, ó. Tô vendo? Agora assim, ó. E essa parte aqui, descembro aqui, ó. Agora a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Umas bolinhas maiores. Aqui assim. Assim. Aqui, ó. E aqui. Tão vendo? E assim ficou o nosso polvo. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou o meu no papel. Confere aí. Pessoal, assim ficou o meu polvo no papel. Observem. Eu fiz ele roxo. E esse lápis de cor, ele é roxo e tem glitter. Tá vendo? Ó. Aqui é rosa. Azul. Mais fixos detalhes nos olhos. Aqui, ó. Preenche e atrai. É, né? O fundo. Para dar a sensação de profundidade. Na boca com a língua. Ó. E aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz amarelo. Para destacar. E rosa nas bolinhas. Ó. E aqui eu botei azul. E em cima amarelo. E ficou assim o nosso polvo. É. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que seu desenho é livre. Explorem. Nos enviem. Amamos os desenhos de vocês. É. Como eu já falei. Nossas redes sociais estão no box de informação. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.